Quando a pergunta é você tem dívidas, a resposta está na ponta da língua. Eu estou endividada, todo mundo está endividado. No momento eu estou devendo uma dívida de água e de luz. Uma não, né? Umas. E o cartão de crédito também. Dívidas quase todo mundo tem. O financiamento da casa, do carro, as prestações do crediário, o cartão de crédito. Mas quando essas contas se acumulam, ultrapassando o valor da renda mensal e fazem com que as pessoas não consigam quitar suas dívidas, o nome que se dá é superendividamento. Pensando no combate e prevenção desse superendividamento, o Ministério da Justiça realiza um curso de capacitação para que gestores enfrentem esse problema. Entre os participantes estão representantes de 91 PROCONs de todo o país, de 20 bancos, da FEBRABAN e do Banco Central. A ideia é que eles multipliquem a prática nos estados e municípios. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro já faz um serviço de atendimento aos superendividados e tem obtido bons resultados. Cada pessoa que nós atendemos, a gente faz um atendimento personalizado, artesanal e longo para essa pessoa. Então, consiste em educação financeira, renegociação das dívidas, ajuizamento de ações na justiça, aconselhamento. É um projeto grande, complexo e com muitas faces. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, cerca de 66 milhões de brasileiros estão com o nome nos serviços de proteção ao crédito, o chamado nome sujo. Se a pessoa se compromete com um tipo de acordo e não cumpre, e normalmente, acho que um 70% não consegue cumprir, a dívida volta sem desconto, sem nada, volta total e continua crescendo. Então, a gente tem que combater agora, com a ajuda dos fornecedores, para que isso não volte a crescer e que a gente consiga, além de reduzir, tratar esse problema.